Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amado amigo, amada amiga, hoje dia 19 de agosto, quinta-feira, o tema do programa é o Reino dos Céus, é como um rei que preparou uma festa. E antes de entrar propriamente no tema, eu quero recordar a memória facultativa que hoje celebramos de São João Eudes, que nasceu na França no ano de 1601. foi grande promotor da devoção e do culto litúrgico ao Sagrado Coração de Jesus e também ao Imaculado Coração de Maria. Fundou uma congregação, a Congregação de Jesus e Maria, os chamados Eudistas, e com o objetivo de formar o clero e a missão junto ao povo. Então ele faleceu na França no ano de 1680, vivendo, portanto, 79 anos. Na comunhão com Jesus e na comunhão com os irmãos, encontramos a alegria e a felicidade da participação no Reino dos Céus. Na leitura de hoje, o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14, nos apresenta mais uma parábola de Jesus referente ao Reino de Deus. Jesus encontra-se em Jerusalém para onde se dirigiu após exercer seu ministério na Galiléia. Nesta parábola é feita uma comparação do Reino dos Céus com um rei que preparou a festa do casamento do seu filho e mandou seus servos chamar os convidados. Mas os convidados não deram atenção ao convite e algum deles até mataram os enviados do rei. O rei ficou irritado e mandou suas tropas matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Após este ato violento, o rei manda os servos saírem pelas encruzilhadas dos caminhos e convidar a todos que encontrarem maus e bons. Assim foi feito de modo que a sala da festa nupcial ficou cheia. Então os convidados primeiros não quiseram comparecer. Cada um alegou um motivo e por isso não atenderam o convite do rei. Um segundo grupo foi convidado. O objetivo de Jesus em sua ida a Jerusalém é levar o seu anúncio do Reino dos Céus aos peregrinos que para si acorriam para participar da tradicional festa judaica, a festa da Páscoa, libertando-os do pesado fardo da opressão religiosa que carregavam. A imagem do rei simbolizando Deus já apareceu na parábola anterior do rei que perdoou alguém que lhe devia muito e depois castigou-o porque este não perdoou alguém que lhe devia um pequeno valor. Pode-se perceber nesta parábola o estilo e a criação literária de Mateus em tremeado de violência e crueldade, como acontece com algumas outras parábolas suas. Lucas, no seu Evangelho, narra esta parábola em um estilo, digamos assim, mais suave e harmonioso. Na parábola, os primeiros convidados que rejeitaram o convite do rei e a sala da festa, que ficou cheia de convidados dos encruzilhadas e caminhos, significa que o anúncio do reino, rejeitado pelos chefes religiosos, os judeus, teve ampla acolhida entre os gentios. Todos os povos são convidados para participar do reino de Deus, sem fronteiras, sem discriminações entre eleitos ou não, na fraternidade plena e na solidariedade entre povos e nações. Deus os chama, amado irmão, amada irmã, para participar do banquete da vida na solidariedade e partilha com seus irmãos, sem exclusões, reconhecendo a presença de Jesus entre todos. Assim este nosso programa chega ao final, já vou me despedindo, esperançoso que possamos um dia, no próximo programa, nos encontrar. Um abraço fraterno e fique com a bênção de Deus. Ó Deus, sede compassivo para com o vosso povo, e não falte vossa ajuda nesta vida, aos que lutam pela vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.